Oi gente, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal Seguinte gente, vídeo de hoje eu vou usar produtos que não deram certo pra mim Produtos que eu não gostei da tonalidade, da pigmentação, do que ele promete fazer e na minha pele não fez E eu vou falar dos produtos em si, tá? E não da marca toda, hein? Talvez eu vou falar de algum produto aqui que você até tenha usado, já testado, comprado e também não funcionou pra você Ou que não funcionou pra mim, funcionou pra você Então você vai deixando aqui nos comentários a sua opinião sobre o produto, tá bom? Roda a vinheta e vamos lá para o vídeo de hoje Pra começar então essa maquiagem, nós vamos começar com a bruma Essa bruma da Miss Lari não deu certo pra mim, por quê? Tem brilho, eu acho que o problema maior assim não é nem ela ser glow Porque hoje em dia muitas marcas tem essas brumas mais glow, né? O problema dela é que você aplica e gente, fica muito brilho, muito brilho Primeira coisa, aplicar a bruma Vou aplicar uma quantidade ok, que é a quantidade que eu normalmente uso Vou deixar minha pele absorver o produto Esse hidratante aqui da Dermachem é aquele hidratante que vem um monte, né? De produto vem 100 gramas Ele promete hidratação, recuperação Ele é um produto que contém derivados de células vivas de leveduras Tem depantenol com ácido hialurônico indicado após a retirada da maquiagem, certo? O hidratante é só você usar o que você quiser Mais uma coisa que, assim, eu não vejo nem antes, nem depois, nem durante É a hidratação Eu não sinto essa pegada de hidratação nesse produto Na aplicação eu não sinto essa maciez E por ele ter depantenol, ele precisava ser hidratante Então todas as vezes que eu apliquei ele, eu observava essa questão de hidratação Eu já comentei aqui com vocês sobre ele, que eu não sinto absolutamente nada quando eu uso ele Eu não entendi a proposta da marca, porque ele promete ser um primer Se ele fosse um produto hidratante, ele ia entregar mais essa ideia Porque eu sinto que a minha pele fica super hidratada com esse produto aqui Eu gosto de usar ele porque ele fica mais leve essa hidratação Não é igual esse produto da Dermachem, que você aplica e, tipo assim, não fica nada Você sente uma leve hidratação Só que aqui ele promete, gente, poros perfeitos E ele não serve para disfarçar poros Eu não sinto que disfarça Então, acho que a função dele tá errada aqui Eu vou aplicar ele na região dos poros Um aqui, produto pra tampar poros Não pode ser produto aquoso Pra mim, poros é um produto mais cremoso Mais serinha mesmo, como os primers que a gente costuma ver no mercado Porém, eu vou aplicar desse lado aqui pra vocês verem Esse lado eu apliquei o primer Esse lado eu não apliquei Vocês me contem se é coisa da minha cabeça, se eu tô surtando Ou se realmente é isso, esse primer não cumpre o que promete Vamos agora para a base, gente Uma base que foi a marca que me enviou pra testar É essa base aqui da Miss Lari Ela é da linha Tote Me Olha que engraçado, eu gosto do corretivo da linha Tote Me Eu gosto do pó da linha Tote Me Eu amo o pó Mas a base pra mim não funcionou Ela não é uma base que dura, gente A questão é essa É só isso Mas é claro que também faz muito tempo que a marca me mandou Porém, quando eu fui lá no centro Eu vi essa base na loja vendendo Então, acredito assim Não sei se eles mudaram formulação Alguma coisa assim Mas em questão de duração Socorro A base não dura Você toma água E a base sai inteira aqui da boca em volta Misericórdia Agora a gente vai pro corretivo Ai, não tinha como eu não falar Quem me acompanha aqui sempre, desde sempre Sabe que este corretivo aqui da Ruby Rose Infelizmente não funcionou Por quê? Seca demais, né? Ele seca muito rápido A tonalidade, a cremosidade é ótimo Mas é muito seco, gente Não dá Você aplica aqui, ó Tira tudo que tá embaixo Eu vou aplicar aqui pra vocês verem Principalmente no nariz Dependendo da base que você usa Mancha tudo Não consegue tirar do lugar esse corretivo Sabe? Tem que ser uma base mais cremosa Mais hidratante Você tem que saber usar esse corretivo Inclusive Olha lá Eu não sei se vai dar pra vocês verem a ponta do nariz Vou ficar quietinha pra poder mostrar Mas saiu Aqui, ó Saiu a base O que tá embaixo saiu, entendeu? Quando eu coloquei o corretivo Isso me incomoda Num grau Realmente não curti esse corretivo Apesar de eu amar a tonalidade dele Tanto do corretivo escuro Quanto do corretivo claro Assim Essa Essa formulação dele não ficou legal Vamos selar a pele Pra selar Ai, gente Agora é a hora Agora é a hora Porque a base tá ok Corretivo a gente se vira Né? Mas na selagem da pele, menina É onde acontecem os perrengues Um pó que eu não podia deixar de colocar nessa lista Que, assim Pra mim Eu acho que não vale a pena É esse pó mate da Ruby Rose Por quê? Gente, na minha pele Ele fica muito escuro Ele mancha E o pó compacto selfie Da linha selfie também Não funciona Não funciona Escurece a pele Mancha a pele Na pele negra Eu já acho que vai funcionar Porque daí Escurece um pouquinho, né? Tira a tonalidade Ali meio acinzentada Que pode acabar acontecendo Com alguma base que você usar Mas, assim Essa é a tonalidade 1 Tinha que ser Uma tonalidade ok Olha a tonalidade dele aqui Você acha que vai ser Essa tonalidade, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente É uma tristeza Sem tamanho Porém, quando eu estava bronzeada Funcionou Então, em outras tonalidades de pele Eu uso Só em mim mesmo Que não funciona Que não dá certo Não sei se em vídeo Vai dar pra vocês verem O que eu estou falando Nossa, mas aqui dá pra ver, ó Ai, deixa eu dar um zoom Vocês vão ver Isso vocês vão ver, ó Aqui tá selado E aqui não tá Olha a diferença Olha lá A mancha Então, escurece muito O meu tom de pele Ah, não dá pra ver, gente Olha isso Eu fico muito laranja Próximo produto Que eu vou falar pra vocês É essa paleta aqui Da My Life Ela é uma paleta de pó E, assim Até que a proposta É muito legal Porém A parte de cima De pós Claros, ó Funciona ok Mas aqui embaixo Tem uns tons cintilantes E o único tom de contorno Que tem Menina Ele parece quase cinza Pessoalmente É praticamente cinza Nem sei se vai aparecer Porque a pele sumiu Todos os contornos É Parece sim Mas aqui eu tô me sentindo Uma laranja Aí eu jogo Esse cinza Por cima Agora eu vou finalizar Com a nossa bruma Foi isso que eu falei Pra vocês De brilho Meu Deus Mano do céu O que que eu prontei Eu dei três borrifadas Olha isso Gente E a diferença De cor Meu Deus Será que não tem como Arrumar? Eu vou pegar A nossa paleta aqui E vou tentar arrumar Pra tacar por cima Olha eu apliquei o pó E tô tirando um pouco A esponja Eu fiz a sobrancelha Porque graças a Deus Todos os produtos de sobrancelha Que eu tenho Eu gosto Muito Então não tenho problema Com isso Agora vamos Para a nossa paleta Eu tenho várias paletas Da My Life Eu já indiquei Paleta da My Life Pra vocês Até pra uso profissional E eu não entendi O que que aconteceu Com essa paletinha aqui Da My Life As cores São realmente clarinhas E não pigmentam nada Não esfumam Nem nada Pode olhar e falar Ai Andressa Mas essa cor aqui É essa cor Tipo Não vai ficar mais Pigmentado que isso Pode ser Que eu Eu esperava mais Né Não sei Gente Só sei Que eu me decepcionei Sim com essa paleta Vou ser bem sincera Eu sofri um ferrenguinho Pra poder fazer um esfumado Pra vocês No Instagram Se você ainda não viu Então calma Que você vai assistir aqui Tá Eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz esse esfumado É super simples Mas fica muito bonito Fica como inspiração Pra madrinha Pra noiva Tudo que seja de dia Ou uma ideia de maquiagem Que fique suave Bem bonitinha Bem delicadinha Sério A maquiagem é linda O resultado final É lindo Mas essa paleta Da My Life Ela me decepcionou Nós vamos começar Depositando Este tom de rosê Em toda a pálpebra móvel Eu tenho uma cor dessa Da Contém 1 grama Que pra mim funciona super bem E não é uma tonalidade clara Assim Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem melhor Eu pensei em fazer a maquiagem Porque eu amei o resultado final E você pode se inspirar Com as cores que você tem aí Tá Agora não Assim É aquilo Eu não curti a paleta Mas eu consegui criar Essa maquiagem Até porque A gente não pode Jogar fora a paleta Né Agora nós vamos aplicar Esse primeiro tom aqui Que é o mais clarinho Com o mesmo pincel No cantinho interno Iluminando Vindo agora Com esse tom de laranja Esse tom de laranja Você vai colocar No canto externo Pigmentando Próximo ao rosa E esfumando Dentro do rosa Aí você esfuma Ali no côncavo E leva Pra pálpebra fixa Pode levar Essa sombra Tudo aqui Volta Com a sombra Rosezinha E joga pra cima Do laranja Você vai criar Um esfumado Tipo um degradê Entre o laranja e o rosa Que no final Fica meio que Meio salmão Fica lindo 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 Vamos trocar o pincel E vamos vir Vamos usar Esse tom de marrom Aqui ó Usamos sequência de marrom Vamos usar esse Esse aqui A gente vai deixar Mais aqui embaixo No côncavo No côncavo Trazendo pro canto externo E agora a gente vai usar Esse marrom aqui ó Que é o mais escuro Da paleta E vou só No canto externo Não vou nem crescer Muito essa sombra Ó Hoje ainda Ela tá melhor De pigmentação Bem melhor Talvez também Porque na primeira vez A gente né Não imagina Então Pode ser isso também Ou eu já acostumei Com as cores fracas Pegar aqui Um tom de pó E eu curvei bem Tá vendo Essa maquiagem Fiz um recortão Nessa maquiagem Pra deixar ela bem Em pé Bem assim mesmo Do jeitinho que tá aqui Eu não sei se as cores Não pigmentaram Eu também não sei se assim Às vezes eu falo Ai né Não pigmentou Mas vai que se pigmentasse mais Não ficaria Não daria esse charme Na maquiagem Então tem tudo isso Sabe Eu esperava assim Um pouquinho mais da paleta Sabe Eu esperava Porque Pelas outras paletas Que eu já conheço Eu achava que essa paleta Ia pigmentar muito mais Porém o resultado final Da maquiagem É lindo Mas é como eu falei Dá muito trabalho Pra esfumar Muito trabalho Pra pigmentar Às vezes você se culpa Por não conseguir criar uma maquiagem Às vezes é só a paleta Sabe Que não entregou Aquilo que você queria Os cílios que eu usei É o 05 Da Dye Makeup Fica a indicação Pra noivinhas Pra madrinhas Pra qualquer festa De dia Fica chiquérrimo Nessa make Nesse olho aqui Eu coloquei um batom Rosé Da Mari Maria Que eu já trouxe aqui Como inspiração pra vocês E ficou lindo 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 Tá na capa também Né A maquiagem Mas Como a gente tá falando De produtos Que não valem a pena Pra mim E que pra mim Também não deu certo Lip tint É uma coisa Que todo mundo usa E pra mim Não dá certo Não consigo usar Quando eu uso A boca fica manchada Todos que eu tenho Mancham a boca Sai muito fácil Assim Tipo Muito fácil Isso é uma coisa Que me irrita muito Então eu acabo não usando O da boca rosa Eu recebi de uma loja Mas é um dos mais caros Que eu tenho E acontece Acontece a mesma coisa Com o baratinho E com esse aqui Que é caro Então assim Não me pega Vamos então Fazer o teste Do lip tint Da base Só pra vocês verem Eu tô com uma sede Olha só gente Eu não sei Se vocês estão vendo Mas eu vejo até A marca do copo Da linha do copo Aqui Então você imagina Se eu uso uma base dessa De dia Porque ela é uma base leve Né Que fica super bonita Pro dia Aí você toma uma água E fica com O bigode assim E ele não clarece Ele não escurece Tá Ele não seca Mas é isso gente Esse é o resultado final O que vocês acharam Desse vídeo Dessa maquiagem Dos produtos em si Você tem algum produto Que eu mostrei aqui Pra vocês Vocês também concordam Tipo Ai não funciona Ai sai Realmente Enfim Eu quero saber a opinião De vocês Dos produtos Sempre dou um jeito Pra poder usar Mas é porque Eu acho que eu já tenho As manhas Se é uma pessoa Que é iniciante Pega um produto desse Sofre Né Por não Realmente Ninguém é obrigado A saber de tudo Então eu penso sempre Penso sempre Indicar produtos pra vocês Que realmente funciona Que realmente Entrega aquilo que promete E é basicamente isso Gente Eu também não vou ficar Me estendendo Tentando explicar De formas Pra vocês A minha ideia É essa A minha opinião É essa Esses são os meus Produtos Que não deram certo Pra mim Gente Um beijo Boa semana Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau